Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana Luisa com mais um gameplay da Bela Dormecida para vocês. Então, vamos lá? Hum, vamos ver o que a gente pode fazer. A Aurora continua aqui, como... Oh, que bugado o cabelo dela. Então, a Aurora continua aqui na esperança de terminar logo o pensamento. Depois a gente vai pra imaginação, porque é importante. O movimento é o último que a gente vai fazer. Porque ela é um movimento tão teto, tanto faz, né? Mas eu quero terminar o pensamento dela, porque isso é importante pro crescimento dela e pra ela ajudar na plantação depois. O que dá as tias dela? Na floresta. Ah, essa aqui já tá acabada. Vai dormir, infelizmente. Não aguentou. Então, vamos colocar essa aqui pra fazer um experimento. A gente também tem que deixar... A gente também tem que aumentar as coisas delas, né? A cólica, só coloca essa. Mas é que essa gosta bastante de conversar com as plantas, né? Vamos ver se tem alguém com fome aqui. Isso aqui é comida, não é? Pilha de alimentos de galinha. Ah, então tá. Eles são muito bem alimentados. Vamos ver. Oh, my God. O que é isso? Uh! Gente do céu. Então tá, né? Eles estão indo tudo pra fora. Vamos ajudar. Vamos cuidar. Cuidar. Colocar nuggets de besouro. Eita. Coletar farinha de grilo. Ok, né? Que é isso? Gente, o que é esse negócio doendo? Esse bengue nem pode tocar, mas ok. E aí, conseguiu mais um experimento? Mais alguma coisa? É, parece que não, né? Se bem que você tá com fome. Você deve fazer mais alguma comida, certo? Vamos ver se a gente pode fazer comida aqui. Se bem que ela tá mexendo, então não tá deixando. Tá, vamos deixar pro próximo. O que que foi, Aurora? Nossa, eu buguei. Eu pensei que era o Ariel. Mas o que que foi, Aurora? Você tá com sono? Vai, consiga mais um nível 4. Consiga o nível 4 e você dorme. Se bem que já tá na hora de você dormir também, né? Então tudo bem. Vou colocar você pra dormir. Se terminar isso aí, você vai dormir, tá? Aí você continua amanhã. É, eu acho que não vai ser nesse episódio que ela vai virar criança. Eu acho. Eu espero que não, né? Porque senão não vai dar tempo de terminar aqui. Vamos ver. 91%. Faltou só 9%. Você consegue, vai. Você tá conversando com as plantas de novo, menina? Vai dormir. Eu falei pra você dormir, não pra você assistir a Aurora. Ai, ai. Então tá, né? Deixa aí pessoalmente, manualmente, né? Porque, como vocês podem ver, elas não fazem as coisas direito. Então vai dormir. Deixa a Aurora. Nossa, todo mundo quer a Aurora. Vamos ver se tem comida aqui, né? Vamos servir jantar. Eu vou fazer esse negócio aqui que eu não sei o nome. Vou deixar a comida pronta. Pra quando a Aurora acordar, ela ter comida pra comer, né? E também porque ela também quer comer. Então vai ser bom. E aí eu já vou dormir. Todo mundo vai dormir nessa casa. Né, Aurora? Eu quase pronta. Vamos ver. 98%. Só mais 2%. Você consegue. Yes. Conseguimos. Vai. Pode ir dormir. Vai dormir. Não quer que você caia de sono aí no chão. Enquanto isso, a Fauna tá fazendo uma comidinha deliciosa, como sempre, né? Porque ela é esperta e ela é muito boa nisso. Vamos ver. De nível 5 da habilidade culinária. Preparar uma refeição gourmet. Ganhar prata em evento de banquete. Tá, isso aí a gente não vai fazer não. Deixa eu guardar essa comida. Pra não estragar, né? Eita, ela quer arranjar um... Abraçar alguém. Eu jurava que ela queria algum interesse romântico com alguém. Mas ainda bem que não, né? Eu espero. É, ainda bem. Se bem que elas também podem namorar, né? Elas são fadas. Ou bruxas. Sei lá como que a gente vai chamar aqui. Mas elas podem namorar, né? Se bem que na história da Bela Dormecida isso não acontece. Mas ok. Vamos terminar. Deixar a Aurora crescer, né? Coitada. Aí a gente faz isso. Todas elas vão virar idosas. Coitadas. Cuidando de uma criancinha. Quer dizer, de uma bebê. Vai, agora vai. Todo mundo dormir. E é isso. Acho que finalmente consegui fazer todo mundo ir dormir na hora certa. Gente do céu. A Aurora não aguentou. A fome foi maior. Calma aí. Calma aí. A fome tá sendo maior. Vamos pegar uma porção pra pichinho. Cadê a comida? Ah, tá aqui. Eu falei, ué, mas eu não coloquei na geladeira. Vai, pega uma porção. Depois você dorme de novo, né? Fazer o quê? Acordar três horas da manhã, né? No horário capeta. Pra ir comer. Não? Tá tudo de boa. Tudo de boa. Só come aí. De boa. Vamos pegar e colocar na geladeira. Que agora esteja na geladeira, viu? Geladeira. Foi? Vamos ver. Foi. Brincando com a comida de novo, né, Aurora? Que coisa feia. Pode dormir, viu? Porque tá na hora de dormir, sua louca. Vamos ver se alguém vai acordar nesse caso. É. Quase que ela tá acordando, hein? Quase. Quase que a Flora tá acordando. Gente, o Galeane tá fedendo. Os bichinhos tão fedendo. O que que é isso? Tu pode feder? Infeliz. Baixa. Ih, vocês podem... Tomar banho? Gente, eu não sabia disso. Mas vocês não podem tomar banho, não. Mas eles tão fedendo. Tá todo mundo fedendo nessa casa. Eu vou limpar o galinheiro. Calma aí. É... Cadê limpar? Aqui, limpar o galinheiro. Com certeza, vocês devem estar fedendo também, né? É. Vocês tão fedendo. Tem mais alguém que vai acordar nessa cama? Você. Vem limpar a vaca. E limpar o estabo. Só essa aqui que não tem nada, né? Ah, não coloquei nada pra ela. Ah, mas ela vai ter que... Ir no banheiro e comer também. Aí ela cuida da aurora. Vou focar pra limpar a comida estragada. E comer. Cada um faz a sua obrigação, né? Menina, quantas vezes eu vou ter que falar pra não usar roupa de bruxa? Ainda mais pra sair. É difícil, viu? É difícil fazer a bichinha usar a roupa certa. Hoje é dia de aumentar a habilidade? Tá bom. Se é assim, que seja. Aí a outra também usando roupa de magia. Afi. Já te falei, menina. Ah, gente. A faca ama isso. Isso que é fofo. Gente, o que que dá dano? É a raposa? Gente, eu não vi nenhuma raposa até agora aqui. Mas a bichinha tá com medo. E até onde eu sei, só tem medo de raposa. Ah, você tem medo de borboleta também? Então tá, né? Gente, olha como a galinha tá dormindo. Ok, né? Ah, elas dormem assim, né? Eu que sou meio louca e não sabia. Como eu fiz amizade com um coelho? Vamos conversar com esse coelho aqui. Eu vi que é bem difícil ter amizade com esses animais selvagens, viu? Bichinha acordou. Tá difícil a vida? Você tem que fertilizar aqui, ó. Tu ainda tá parada aqui? Você bugou, né? Pode falar. Tem que colocar tudo de novo porque a bichinha bugou. Agora ela voltou ao normal. A Aurora ainda tá dormindo? Você quer gostar de dormir, hein? Hum, já o troninho. E ela já tá com fome de novo, ó. Danadinha. O que que isso deixou? O coelho? Aqui. Vai falar com o coelho. Uma lévola, não. Tchau. Nada ainda? É, dar bebida. Vamos ver se ele aceita um presentinho. Um presentinho. Olha que fofo, gente. É muito fofo o coelho. Oi, gente. Que coisinha que é fofa. Ai, meu Deus do céu. Parece um cachorro. Ah, não. Você também já colocou a roupa de fada? Ou bruxa? Sei lá. Não importa. Só tira essa roupa logo. Ah, é. Hoje é dia de aumentar a habilidade. Então, ok. Pode ir na lógica. Que vai aumentar ou errar. Vamos ver isso aqui. Lógica também. Parte o lógica. E, ó. Brinca com ela. Você é culinária, né? Culinar não é jardinagem. Eu tô quase indo. Está chegando aniversário de Aurora. Meu Deus do céu. Coitadinha. Bugado o cabelo dela, gente. Bugado. Gente, eu coloquei ela pra entrar no jogo lá da lógica. E ela voltou pra jardinagem. Não acredito. Isso que é realmente gostar de jardinagem. Vai, cadê a outra? Mulher, você desistiu. Então tá, né? Mas pra concluir, é melhor vocês entrarem aqui no jogo. Vocês duas. Porque eu vi que a habilidade de vocês tá melhor na lógica, né? Essa aqui precisa de um banho. Infelizmente. Ok. Vai dar um banho na piscina. Depois você faz isso. Eu acho que você pode usar a ducha um pouquinho. Aí, como todo mundo deve estar bom aqui, você mexe com... Não, não é aqui. Você mexe aqui pra fazer experimentos. Tá? Vamos dar um banho na Aurora e depois ela vai fazer mais do pensamento dela, né? Coitada. Porque ela precisa. Ainda mais porque volta só um dia. A gente só tem um dia pra chegar no nível 5 em tudo. Então é agora. É agora ou nunca. Mas a gente consegue. Eu sei que a gente consegue. Eu acho que ela vai tirar a habilidade dela aqui, ó. Mas ela pode jogar a lógica. Também. Se ela quiser. Se ela quiser, né? Pronto. As duas conseguiram. E é isso. Vamos fazer tricô agora. Vamos tricotar... Tricotar objetos. Vamos tricotar isso aqui, ó. Ah, não. Não vou falar nada, tá? Tu tá usando essa roupa de novo, menina. Vamos usar minha roupa nova. É... Essa aqui, que eu acho muito fofa. Ela tá dançando na água. Super legal você. Aqui, ó. Vem estudar as formas. Sério, gente. Eu achei essa roupa tão fofa. Malévola de novo. Sempre é malévola. Vamos fazer uma refeição gourmet agora. Só pra gente... Pegar essa habilidade. É... Preparar a refeição gourmet. É... Não é aqui. Cadê a gourmet? Gente, cadê a gourmet? Não tem refeição gourmet aqui? Gente, eu acho que não tem. Como que eu vou fazer com refeição gourmet? Se não aparece refeição gourmet aqui? É... Clique na lista de escolha e prefera uma refeição da lista. É, não tem refeição gourmet. Só grandiosa. Será que conta? Eu acho que não. Não é gourmet. É, infelizmente não conta. Eu acho que não tem nenhuma planta pra gente evoluir, né? Tenho quase certeza que não. Os daqui nem nasceram. Eu acho que não tem não. Gente do céu. Eu acho que ela está mal. Mal ou doente? Não sei. Eu sei que a gente tem que praticar mais magia, né? Porque a gente tem que ter nível alto. E magia, poxa. Calma aí. Vamos ir no correio porque a gente tem que pegar nossas varinhas novas. Ah... Pegar correspondência. Né? Porque temos que ser invencíveis. Nós temos que evoluir sempre. Deixa eu ver um negócio. É... Porque a gente não pode tosquear a lã de... Uh, vamos tosquear. Vamos ver se a gente consegue ser legal. A Flora pegou tudo do inventário. Legal. O que é isso aqui? É... Fertilizante de super vitalidade. Uh, caraca. Vamos ver. Se está querendo determinar a saúde das suas plantas, salpique uma dose diária deste fertilizante para garantir o máximo de saúde das suas plantas e a melhor qualidade aos seus frutos. Ai, ai, ai. Então tá, né? Eita! Não gostou? Gente! Que isso? Eita! Tá brava comigo. Tá bom. Vamos fazer uma amizade, né? Ah... Ela não deixou arrancar? Você tá vendo? A vaca tá indo pra dentro. Então tá, né? Se é assim... Quem sou eu pra falar que não? Vamos cuidar aqui. Dessa parte aqui. Que que eu não lembro. Faz tempo? Alimentar. Que eu sempre esqueço de fazer tudo. Sempre. Adianta. Eu sempre esqueço. Uhul! A Aurora conseguiu o pensamento nível 5. Tá tudo certo. Agora você pode comer. Agora você pode comer. Vamos ver se tem comidinha pra ela. Se sobe alguma coisa... Ah, sobrou. Ainda bem. Vamos comer. Vamos comer, menina. Vamos comer. Ok. Agora falta só a imaginação e o movimento. O movimento já anda o tempo inteiro. Então ela vai conseguir rápido. Olha lá. Imaginação a gente vai colocar ela pra brincar com os brinquedos. Aí eu acho que ela vai conseguir rápido. Vamos colocar ela pra brincar na barraca também. Porque lá ela consegue imaginação. Até onde eu lembro. Hum, ela aumentou de nível. Ainda bem. Não entendo essas pessoas, viu? Não entendo. Tricotar ouvindo música. Isso pode? Não lembro se tem. Ah, esqueci da Aurora, gente. Calma aí. Ela quer ir no banheiro. Então vai no banheiro primeiro. Depois ela pode brincar com os brinquedos. Calma aí. Vou colocar ela pra ir na barraca aqui embaixo. Faz de conta. Isso aqui. Faz de conta. Aí ela vai ganhar imaginação. Vou colocar mais vezes, né? Pra ganhar rápido. Vamos ver se ela termina. É agora, gente. É agora. Pra brincar. Imaginação. Vamos ver quanto que é a imaginação dela. Bom, ela é bem fofa. E olha isso aqui. Ai, chegaram, bicho. Meu Deus. Corro. Ai, gente. Ela é muito fofa. Não adianta. Ô, gente. Outro fofite é pra uma pessoa só. Olha isso. Então, gente. Eu vou ficando por aqui. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar com seus amigos o que estão achando, ok? Eu espero vocês no próximo gameplay. Obrigada a todos que assistiram aqui. Obrigada a todos que assistiram aqui. E até lá. Tchau.